Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, passando aqui para agradecer a âncora, estamos esses dias aqui dando treinamento, trocando ideias, fazendo vídeos e eu queria aproveitar a oportunidade pessoal para mostrar para vocês essa parafusadeira. Esta parafusadeira para drywall da Enri é uma parafusadeira bem compacta, é uma parafusadeira com uma pegada excelente, apesar de ela parecer uma parafusadeira pequena, ela é uma parafusadeira com uma competência, um motor de excelente qualidade. Como vocês podem notar, tem uma boa pegada pessoal, tem uma boa pegada, dá aquela questão do manuseio muito bom e muita qualidade, como as ferramentas da Enri tem, tá? Colocou o parafuso aqui, tá ok? Muito boa pessoal, qualidade excelente, tá? Então eu quero deixar essa dica para vocês aí, porque além de ser uma ferramenta muito boa, é também uma ferramenta com ótimo preço comparado às outras marcas do mercado. Eu vou convidar aqui, vou conversar aqui com o Edilson, que é técnico e ele vai falar isso para vocês. Pessoal, esse aqui é o Edilson, tá? Ele é técnico da Enri e ele pode até explicar melhor. Edilson, como é que a pessoa faz para conseguir comprar uma parafusadeira dessa? Porque ela vem sem a bateria, né? Como é que ela faz? Isso, essa parafusadeira para drywall, né? Ela é vendida separadamente da bateria. Ela é do sistema Power Exchange, um sistema que você, com uma bateria, você pode... encaixar em todas as máquinas da Enri, do padrão Power Exchange, tá? E como é vendida separadamente, eu tenho alguns tamanhos de bateria. Tenho bateria de 2, de 4, de 5.2 amperes horas, todas de 18 volts. Então, você encaixou rapidamente aqui, ó. A bateria é de íon de lítio. Ela tem sinalizador de carga e alguns detalhes dessa parafusadeira, o La Roque. A hora que você liga, o LED, ele não fica aqui em cima. Fazendo o LED aqui embaixo, ele amplia a sua visão na hora do trabalho. Legal. Então, ela é uma parafusadeira bem leve. Ela vai pesar com a bateria, na média de 1,3 kg, no máximo. E eu tenho a opção de deixar, tanto ela, você fazer o toque, de ligar e desligar. Ou fazer o toque e apertar aí, aonde você agiliza o seu trabalho, na hora de fazer o parafusamento lá da placa. Muito bom. Pessoal, e deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Mesmo comprando a parafusadeira e a bateria separadamente com o carregador, porque tem um kit, né, de bateria com o carregador, ela ainda fica mais barata do que você comprando uma outra marca. Para você ver, essa parafusadeira junto com o kit de bateria e carregador, ela ainda fica abaixo de mil reais. Então, ela fica muito barata comparada às outras que tem no mercado. Quero agradecer aqui a Ancora, quero agradecer aqui a Enro. Edilson, mais uma vez, muito obrigado, Edilson. Nós te agradecemos. É um cara aí que entende muito de ferramenta e sempre está me passando informações. Um abraço aí para vocês que, como nós, loucos ou drywall. Obrigado. Valeu. Valeu. Que aí lá, amor.